Estou remando Estou viajando Para que a gente está com uma coisa Não, o posto vai mandar para cá Só se não estiver aqui Para que é rapidão demais Meu filho Fica quietinho É muito bom Mas agora o chão já está com o fogo Vai ter a sua atuação Vai ter a sua atuação Eu vou fazer toda a sua atuação Vamos lá. 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 Vamos lá.